O governo de Minas anuncia verba para infraestrutura em Mariana após a assinatura de novo acordo. O repórter Luiz Casoni está no local e vai trazer as informações. Boa tarde, Casoni. Fala comigo. Olá, Mauro. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Boa semana para todo mundo. A cerimônia reuniu o governador Romeu Zema e autoridades. Durante a solenidade, Zema anunciou melhorias em rodovias aqui da região de Mariana. Uma delas é a duplicação da BR-356 entre o município até Nova Lima. Além de melhorias no trecho entre Mariana e Rio Casca. Ao todo, serão aproximadamente 190 quilômetros de obras. O investimento total no novo projeto será de aproximadamente 5 bilhões de reais, sendo 2 bilhões oriundos do novo acordo de Mariana. Quem participou da solenidade foi o secretário adjunto de Planejamento e Gestão Luiz Otávio Milagres. Luiz, muito boa tarde para você. Obrigado pela participação. O que representa para a região aqui de Mariana esse investimento aqui nas rodovias? Representa uma esperança e uma nova oportunidade. São nove anos desde a tragédia. E nós lutamos muito para que, três anos e meio de negociação depois, hoje a gente tenha um novo acordo que muda o formato de execução. Não é mais o formato de execução da reparação via Fundação Renova. É um outro formato, mais ágil, mais desburocratizado. E 30 dias depois da assinatura do acordo, o governador Romeu Zema já vem aqui a Mariana anunciar a publicação da consulta pública e previsão do edital de licitação para o primeiro trimestre do ano que vem dessa duplicação tão importante aqui para a região. E para o primeiro semestre ainda de 2025, a expectativa da realização do leilão. Exatamente. E se espera até o meio do ano que vem a realização do leilão e até o final do ano que vem a assinatura do contrato. Isso fora diversos outros investimentos. Mariana vai receber diretamente 4,3 bilhão de reais, sendo 1 bi para obras de infraestrutura, 1 bi exclusivamente para a saúde e 2 bilhões de novas indenizações para aqueles que foram mais atingidos. Além de um outro investimento global do acordo de 132 bilhões de reais. Essa duplicação no trecho da 356 entre Mariana e Nova Lima, quase ali chegando a Belo Horizonte, vai trazer quais impactos econômicos e sociais aqui para a região? Primeiro, o desenvolvimento do turismo e da economia, o conforto e qualidade de vida para a população. Estima-se que no mínimo 40 minutos serão reduzidos do tempo de deslocamento de Mariana até Belo Horizonte. Então isso é benefício e desenvolvimento econômico para toda a região. Ou seja, 40 minutos a menos na estrada com essa duplicação. É, 40 minutos a menos o cálculo técnico, mas o prefeito nos disse aqui que dependendo vai ser mais de uma hora de redução, porque muitas vezes essa rodovia está completamente congestionada. O trânsito fica integralmente parado. Então realmente vai transformar a vida da população de Mariana, de Ouro Preto e de toda essa região. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Conversamos com o secretário adjunto de Planejamento e Gestão aqui do Governo de Minas, Luiz Otávio Milagres. Lembrando, Mauro, que no total o valor investido será de 5 bilhões de reais, sendo 2 bilhões deles do novo acordo de Mariana assinado há um mês. De Mariana em Minas Gerais, Luiz Casoni para o Balanço Geral. De Mariana em Minas Gerais.